FATIMA BERNARDES FURA OLHO Saiba tudo agora, FATIMA BERNARDES rouba a namorada de outra mulher e assume a revista que Tulio Gadelha namorava quando conheceu ela e deixou a atual por ela difícil de acredite-me pessoal. E disse FATIMA BERNARDES que primeiro beijo em namorado foi no cinema. E aí o que você achou? Deixe seu comentário.